Eu vou falar agora e depois repito ainda, só para não deixar de falar. Contato para shows com o Rei Bianchi, empresas, hospitais, clínicas, onde pintar clínica, onde pintar show. E os shows então, que são shows em empresas, eu sei que funciona demais porque é uma maneira de motivar com humor. Então, incrível. Telefone é 021 Rio de Janeiro, 3873 0621. 3873 0621. E tem o site, www.reibianchi.com. E tem, claro, como a gente já viu, um extraordinário Twitter. Isso, Twitter. E um blog. Você sabe que o Lula, eles falaram para o Lula, o cara foi criticar o Lula, e o Lula falou, a Lula não sabe nada de internet, nunca viu falar em Twitter. Olha só, eu nunca ouvi falar em Twitter. Eu lá em Garanhuns tinha uma caixa de som com um alto-falante e dois Twitter. Como é que é a imitação que você faz do meu querido Rogério Skylab? Olha só, Jô, eu acho assim, travesti. O travesti, Jô, é uma coisa assim, uma coisa urbana. É uma mulher com câmbio, entendeu? Não, é engraçado que eu liguei para ele, Jô, essa foi maneira. Eu liguei para ele, queriam fechar um show com a gente, aí eu liguei para ele, ele tem um secretário chamado Camilo, que eu acho que não existe. Aí eu liguei, ô Rogério, é o rei? Não, não, é Camilo. Eu falei, que é Camilo, Rogério? É tua voz, ele... Não, eu vou chamar ele. Aí atendeu. Alô? Olha, ah, Rogério. Era a mesma voz. Eu falei, que barato, era muito loido. Mas é o Camilo. É, ele, pô, eu sou fã, sou o primeiro fã. Muito louco, muito louco. Agora tem mais uma palhinha que eu quero pedir. O que que é, meu Deus? Ah, o Aslas. Ah, tá, essa é assim. A vida é bela, mas quase me atirei pela janela Vendi meu carro, joguei por uma guimba de cigarro Vendi minha casa, meu nome eternamente no Serasa Vendi minhas roupas, eu só ando nu Se merda valer esse dinheiro Pobre nascia sem Se merda valer esse dinheiro Pobre nascia sem Bom, nós, como nós estamos ainda Partimos pro terreno da anatomia Eu queria que a gente fechasse esse bloco Com uma, com o Vaginas Carnívoras Bom, é, Vaginas Carnívoras é uma música Que, bom, vocês vão ouvir As trompas de falopo soaram Anunciando a aberração São as vaginas carnívoras Recepando o pênis de um anão Camisinhas blindadas, vendidas Pras bimbinhas, pintos e paus Xerecas raivosas, mordendo Arrancando testículos maus Vaginas Carnívoras No jardim das vulvas sagradas Há clitóris eretos na mão Espermatozoides pernetas pulavam Das bolas preguiçosas no chão Pênis japoneses gigantes Assassinados por ximbicas canibais Diabólicas, lésbicas, línguas E pelos falantes a mais Vaginas Carnívoras Carnívoras Gostei, vai Vaginas Isso Carnívoras Vaginas Pessoal, o cara assim, num show Tipo Pink Floyd, né? A porção de vaginas, assim, o cara fantasiado de vaginas Tamo as vaginas voando, assim, o cara Show do ginecologista, né? Pronto, até, olha, já tem Já posso fazer palhares, congresso de ginecologia Convenção, isso é uma maravilha Convenção de ginecologista Tá aí, pronto Abre e fecha Com esse número Quando é que você teve nos Estados Unidos fazendo esse show, esse prêmio? Ano passado. Eu fui ano passado, aí fui assim, eu arrumei a empresária, a Fátima, e a gente fez uma permuta, né? Ela começou, ela abriu uma empresa, ela também toca na noite, e comecei a ir lá na cara dura, comecei a divulgar para os brasileiros. Ainda vieram me sacanear, falaram, é, né, você foi para os Estados Unidos, né? Falei, fui. Mas você fez show em português, né? Falei, até o Jô Soares, que é poliglota, faz show em português. É, qual o problema? Sabia que Chaplin fez sucesso mudo em preto e branco? É que eles não sabem o que é linguagem, né, Jô? Aí eu tive que humilhar a pessoa, porque ela queria me humilhar. Mas, enfim, aí fiz show lá, abriu uma frente de trabalho, e concorreu esse prêmio agora, fiquei muito feliz, porque quero te agradecer muito, né, Jô? Pô, você que me lançou há 15 anos atrás. Não sei se você fez esse desserviço à nação, mas, enfim, quero agradecer muito a sua produção aqui, Fabinho, a galera do Sexteto, os clãs aqui. Aqui é sempre uma troca, hein? Eu sou recebido aqui com o maior amor, me sinto até assim, tipo um Roberto Carlos, né, assim, mais assim, aditivado, lógico, né? E dizer para você, né, eu estou agora estreando o show no Rio de Janeiro, às 23 horas, Sala Fernanda Montenegro. Agradecer muito, Jô, por você ter me lançado, 15 anos de carreira, muito obrigado. Mais do que, eu não lanço ninguém, a pessoa é que se lança. Eu só abro um espaço, uma janela, sobretudo para a gente que está começando, eu acho importante, né? Parabéns, o senhor dá de novo o telefone. Rei Bianchi, com dois N's. 021-3873-0621. Rei Bianchi, muito obrigado. Daqui a pouco a gente se vê. Obrigado, meu Deus. É o recado.